Hello galera, tudo bom com vocês? Bora fazer um tour pela minha nova casa? Bom, essa daqui é a casa do meu pai, ele mora em Caraguá com a minha mãe agora, então tá deixando eu ficar aqui. Bom, começando pelo lado de dentro ou lado de fora? O lado de fora é bem zoadinho. Bom, lado de fora já começa aqui com um tanquinho que eu tô vendendo, um guarda-chuva quebrado, um bambolê, que eu faço trabalho de palhacinha, minha moto, minha moto que eu amo, e eu quebrei, acabei de quebrar o freio, tive uma quedinha de moto básica, né? Tem os adesivos de motoclube, tem do Abutris, do Libertos, Cruz de Ferro, Iron Dogs, Ratos Largados, tem um monte. E aqui nessa parte, assim, eu tenho alguns cactos, aquilo ali é... Como que é o nome? Ai, esqueci, eu achei que era uma coisa, mas não é, é outra coisa que tem sete folhas. É... Ai, macaxeira, em alguns lugares fala macaxeira, em outros lugares é mandioca. Pichação, tem pichação, tem pichação, eu não sou corintiana, tá? Não fui eu que pichei. É... Tem mais cactos aqui. E tem mais um cacto aqui. Desse lado aqui, aqui dentro, é a sala. E aqui é a cortina que meu amigo deu pra mim. Na verdade, ele é um cortinado de palhaço. Deixa eu vir pra cá. É um cortinado de palhacinho. E aí, ele resolveu me dar. Meu espelhinho no formato faz um pix. E aqui tem um... Um quadrinho... Do Mickey. Vindo pra cá, esse espelhinho era da minha mãe. E isso daqui, esse móvel cheio de gavetas, era de um psiquiatra. Eu não sei como que meu pai arranjou. E essa pessoa aqui, linda, maravilhosa, com cabelão, era eu, com 18 anos. A meta é chegar até lá, com esse cabelão. A única coisa que eu comprei foi o sofá. O resto é tudo ganhado, doação. Minhas almofadas, do Jack. Alice no País das Maravilhas. Meu caco. Que era da loja do meu ex. Meu ex me deu. Aquele buffet ali, era da minha avó. E também, a TV minha mãe me deu. Esse móvel era da minha mãe. Aqui. Na bagunça do quarto. A cama foi meu pai que fez. Tem um banheirinho. Simples. Esse quarto que eu tava dividindo com o meu amigo. Só que ele saiu. Agora não tem ninguém. Aquele também é o cortinado que eu ganhei do meu amigo, que é palhaço. A cozinha é bem genial. Bem simplesinha, pequenininha. E o microondinho, as que era da minha mãe. Geladeira era da minha irmã. Isso daqui era da minha tia. A mesa era da minha mãe. E as cadeiras, a minha mãe roubou na praia. Minha mãe saiu correndo, não sei como. Porque minha mãe é bem pequenininha. Ela é menor do que eu. Se eu tenho 1,53m, eu acho que a minha mãe deve ter 1,49m. Por aí. Agora imagina ela. Cadê? E é isso, gente. Tem a parte dos fundos lá, que é só terra. E é isso. Aqui é a minha casinha. Eu vou sentar. E foi assim. Porque pra quem não me conhece. Eu tava morando numa república, né? Que eu saí de casa. E tava morando numa república. Tava morando na casa da minha amiga. Depois tava morando na casa do meu ex-namorado. E tava assim. Andando pra lá e pra cá. Camuchilando as costas. E aí minha mãe resolveu fazer esse mutirão aí. Pegar as coisinhas e trazer pra casa. E ela resolveu morar lá em Caraguatatuba. Na verdade, quem morava aqui era minha irmã. E minha mãe morava numa outra casa. Aqui num bairro mesmo. Parecido perto. Junto comigo. E minha irmã foi morar nessa casa. E minha mãe foi pra Caraguá. Virou Caixara. E faz um tempinho que eu tô aqui. Pouco tempo. Que eu tava na casa do meu ex-namorado. E aí agora eu tô aqui. Na casa. E tá sendo uma grande mudança pra mim. Espero que dê tudo certo. Continue trabalhando. E consiga pagar as contas. E quero fazer mais vídeos. Assim. Comprar microfone. Mando Pierce. Pierce. E quero comprar microfone. Quero comprar tripé. Quero comprar uma mesinha. Fazer ali um cantinho. Assim. Pra fazer mais vídeos. Assim. Também mudar um pouquinho o canal. Fazer uns vídeos de maquiagem. Uns vídeos diferenciados. E é isso. Mais alguma coisa? Deixa eu pensar. Bom. Segue eu lá no Instagram. Que é dbr. Underline. Neko. Neko se escreve N-E-K-O. Do mesmo jeito do canal. E se tiverem alguma dúvida. Escreve aí. Compartilhe. Dê joinha. E é isso. Tchau. Tchau. Tchau pra vocês. Até a próxima. E esse vídeo é curtinho mesmo. Porque a casa é pequenininha. Imagina. Se fosse uma casa grande. O vídeo ia ser gigante. Ia ser tipo. 40 minutos de vídeo. Tipo. Um tour pela minha casa. Aquela casa de dois andares. Com piscina. Mas não é. O bairro aqui. É tranquilo. O bairro aqui é bem tranquilo. Assim. Só final de semana. Que tem aquele fluxo. Sabe? Aí é. Parece que é. Como fala. Uma competição. Pra ver quem tem um som mais alto. Tô até pensando em comprar um somzinho. Pra mim. Porque. De som. Assim. Só o da TV. Mas é isso gente. E. Falou. Mande sugestão de vídeos. Tchau.